Música Senhoras e senhores, saudações, rapaz E esse eu comecei com aquele gás, hein? Música Seja muito bem-vindos ao BDM 4x4, seu canal de caminhonete do Youtube Você já se inscreveu no nosso canal? Sim, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente Que a gente continua produzindo esse conteúdo Só de caminhonete aqui pra você, turma Já pensou? Que legal Então dá aquele like no vídeo, se inscreva Dá essa moral pra gente aí Olha o que nós temos aqui, turma Uma brutal Silverado Seis cilindros Seis caneco Seis boca E fale o nome que você quiser Seis bicos A famosa motor Sprinter MWM, pessoal Com água Dentro do óleo do motor Vamos dar uma olhada aqui, vamos direto pro vídeo O menino chinês Quando eu cheguei aqui já estava fora, pessoal O motor Já estava com o cabeçote arrancado, turma Eu acho que eu já comentei com vocês em outros vídeos O ponto desse motor MWM, pessoal, é lá atrás Olha aquela engrenagem lá Ali as engrenagens de sincronismo desse motor E é na parte traseira do motor Interessante, né? O cilindro, pessoal, você já conhece Quem acompanha o BDM já sabe Olha aí o brunimento nas camisas, tá vendo? Essas ranhuras em X Aí na parede do cilindro Isso chama-se brunimento, pessoal E tá bem inteirinho Até porque esse motor Que a gente montou ele há algum tempo atrás Com o tempo não Acredito que uns dois anos atrás A gente montou esse motor aí O menino chinês montou esse motor E aí a gente vai fazer agora, pessoal O cliente olhou água dentro do óleo, turma E ele trouxe aqui pra gente Olha aí, esse cabeçote é tão grande e pesado Que o menino chinês precisou do auxílio da girafa, turma Pra tirar ele Tá aqui o cabeçote já fora do veículo Vocês conseguem ver o óleo do motor? Aí, todo esbranquiçado Toda vez que o óleo, pessoal De algum componente Ficar esbranquiçado é sinal de água Sinal de umidade De qualquer componente, pessoal Câmbio, diferencial Cacho de transferência Tração dianteira Se tiver esbranquiçado Pode procurar que tem contaminação de água Vai ter contaminação por água neles E aí tá aqui, ó O óleo Tá vendo aí a mancha de água no óleo Tem Bem, digamos assim Bem agressiva essa contaminação A tampa, pessoal Dá uma olhada na tampa aqui Do tampo de válvula Olha a quantidade de Chega, virou um Tipo de uma De uma graxa ali no fundo, pessoal Ó Essa água Olha aí a água aí em cima Olha a água As bolhas de água Em cima do Da tampa de válvula Tá vendo aí O que aconteceu aqui, Neto? O que aconteceu aí? Queimou a junta, pessoal Queimou a junta Falando na junta Olha ela aí Esse lado aqui É aquele lado Lá do Do sincronismo E E aqui tá junto Deixa eu O ponto de que ela queimou Aqui, ó Vem aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá bem marcado Mais claro Provavelmente foi aí Que queimou essa junta Mas é isso aí, turma Agora foi tirado fora A silveirado Vamos aproveitar E fazer uma revisão No motor Até no próprio veículo mesmo Vamos fazer uma revisão A turbina, pessoal A turbina tá guardando folga Não consigo mostrar pra vocês A folga aqui, ó Olha lá Tá vendo o rotor mexendo? Bom, não deu pra mostrar Mas basicamente é isso aí, turma Silveirado Fazendo troca Da junta Do cabeçote, galera Passou água pra dentro Do motor Contaminando todo O óleo lubrificante Agora a gente vai acabar De fazer o orçamento Pro cliente E passar pra ele O que que precisa mexer no carro Beleza, turma? Enquanto isso Não se esqueça Se inscreva no canal Ative o sininho Dá like no vídeo E compartilhe Nas suas redes sociais Moçada do BDM Dá uma olhada no óleo Que tá saindo aqui Do motor da Silveirado Seis cilindros Olha a cor desse óleo Rapaz E passou muita água, hein? Olha aqui, pessoal No coletor A cor Muita contaminação, hein? Espero que não tenha riscado Bronzina Vamos descobrir isso só depois Rapaz Essa queimada junta foi terrível Pessoal e essa é a importância De sempre olhar E sempre olhar O óleo todo dia Diariamente, ó Eu não sei Se bem que eu não sei Quanto tempo isso andou Porque o óleo Tá muito contaminado Tá vendo? Será que tá passando Uns pedaços de alguma coisa aí? Ou é? Tá vendo esses Gombos aí? Não Acho que é só Água Só óleo mesmo Não é pedaço de ferro não, pessoal Tá tranquilo Tá suave na nave Olha aí Que contaminação braba Moçada do BDM Estamos aqui fazendo a limpeza No bloco do motor Dessa Silverado, turma Vai trocar a junta de cabeçote Motor sem cilindro Que beleza, turma Dá uma olhada Que serviço top Do menino chinês Ele já até usou aqui o cilindro Pra ser o suporte aqui Da Que tá usando aqui Olha só, pessoal Solução desengraxante É muito capricho, né? Não, turma Afasta do bloco Pronta pra receber a junta nova, pessoal Devidamente agora você vira aí Limpa, higienizada Desengraxada Com Tudo limpinho Ali o alojamento da bomba d'água Ali, ó Este aqui, turma É o alojamento da bomba d'água Será trocada também Afinal de contas Esse carro sofreu um superaquecimento, né? Então, pessoal Pra junta nova Vim aqui Ficar sentadinho Bonitinho Tem que dar esse talento Na face do bloco Já foi medido Pessoal da gente Passou a régua Aqui Tá tudo Não está empenado Tá tranquilo O menino chinês Tava limpando ali A cataca Que ele tava movimentando O virabrequim E tá aqui, pessoal Montando as peças Olha que bancada Top que ficou Turma Essa bancada Ficou show Essa bancada Ó a dupla aí Menino chinês E mestre black Garrados Nas orelhas Aqui, pessoal Jogo de junto Original MWM Montar serviço Top Bomba d'água Também original Aqui, ó A caixa dela Aqui, ó MWM Navistar Company A Navistar Company Ou seja Uma companhia Navistar Bomba d'água Conjunto de reposição Waiter Pump 7 Aparelho de bomba d'água Original As peças limpas Vocês lembram Como é que tava Essa tampa de válvula Aqui, turma Aquela Aquela borra aqui dentro Olha o talento Menino chinês Ó a beleza Ó que beleza, turma Tudo limpinho Parafusos Foram lavados também Olha os parafusos aí Em cima Tudo limpinho Lavadinha Aqui a turbina Esse carro vai ter Deu a ser geral Turma Esse carro Turbina Foi no turbineiro Trocou reparo Bomba d'água O jogo de junto MWM 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 Beleza Beleza Tô aqui na Junta Troca da junta Do cabeçote Da Silveradona Seis cilindros A famosa Seis velas Seis velas Não, né, turma Seis velas Não é carga Gasolina, né Tem a seis bico Esse também é um motor Bagual de tropa Mas que tal Lidio É isso aí BDM do ar Você já deu like Nesse vídeo Já deu like Chegou Chegou na hora Do like Na hora do like É agora Então dá like Do vídeo Se inscreva no canal E compartilhe Nas suas redes sociais Beleza É isso aí Moçada do BDM Estamos aproveitando Aqui A pausa Da Silverado Pra gente trocar Também o O óleo Do câmbio Vamos ver como é Que tá esse óleo Do câmbio aqui Câmbio manual Galera Eu sou contra Turma Esse negócio De falar Que óleo dura Vida toda Eu sou Terminantemente Contra Tem que ser Feita a manutenção Do veículo Não tem De cartão Vamos ver Como é Que tá saindo O óleo Menino chines Olha aí Turma Olha como Tá preto Rapaz Rapaz O pessoal Fala que esse óleo Dura vida toda Eita Eita Pessoal Olha turma A cor desse óleo Bem contaminado Com Com limalha Vocês viram A parte de baixo Do óleo Aí Ó Agora pessoal Que interessante Tá vendo como é que ela começou a sair limpo Óleo Vocês conseguem Ver a diferença Agora que tá sendo mais limpo O que acontece Ele se limpou o imã em China Vem mostrar o imã O menino chinês já limpou o imã ali Nesses casos aqui de fazenda Eu já falo pra gente tocar com 20 mil quilômetros Esse óleo Aquele Aquele Aqui ó Olha o óleo Que baixou Olha aí pessoal Tá até brilhoso O óleo E aqui ó Esse é o imã Aquele serviço Que o imã do câmbio automático faz Eu vejo o princípio Aqui nessa peça Também ó Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Moçador inscrito me perguntou Se eu trocava parafuso de cabeçote Falei dependendo do carro sim ou não Muito bem Nasci o verado Chegou hoje aqui de manhã Acabou de chegar Os parafusos novos do cabeçote Mas olha que parafuso Abagualado O que acontece turma Ele vai ser trocado Por quê? Porque deu super aquecimento do carro E a gente resolveu trocar Pra garantir Pra dar um serviço 100% pro cliente E eu já vou fazer o seguinte Com esse carro aqui Vou falar para o cliente Daqui uns 2 mil quilômetros Na próxima troca de óleo De 2 mil Eu vou fazer um reaperto Nesse cabeçote Pra garantir Pra me certificar Que apertou né Afinal de contas Olha o tamanho Desse cabeçote Turma O tamanho da junta É o tamanho do cabeçote Olha como essa junta Vai dar aqui Até lá E esse é o tamanho do cabeçote E vocês viram O menino chinês Cheirei do carro Ele teve que Usar até a cegonha Devido ao peso Então Nesse caso específico aqui E é indicado sim Na Helio Ventos também Fazer um reaperto de cabeçote Depois de uns Mil, dois mil quilômetros É indicado Então eu já vou fazer aqui Vou exigir que ele venha Fazer a revisão De dois mil quilômetros É o nosso protocolo Motor Serviço de que motor Serviço de cabeçote A gente sempre troca o óleo Com mil, dois mil quilômetros No máximo Pra ver como é que ficou O comportamento O vazamento Enfim Aí a partir daí De cinco em cinco mil Umas três trocas E depois de dez em dez Se bem Como eu já comentei Em outros vídeos Essa troca de dez mil quilômetros Acho que produz Muita borra no motor Fazer o que? Trocar o óleo motor Com sete mil Com cinco Depende do carro Depende do ano Enfim Beleza turma? Então é isso aí Moçada do BDM Troca do junto Do cabeçote Motor Seis cilindros MWM Da Silverado Já deu uma voadeira Nesse like Então dá uma voadeira No like agora Moçada do BDM Olha aí turma Que beleza De serviço Do menino chinês A junta nova No local Já em cima Do bloco Certinho Pronto Para receber A montagem Essa peça Quadrada Aqui Tá meu dedo Bem aqui É o trocador De calor E aquela peça Na traseira Lá É a bomba D'água Isso aí Faz parte Do protocolo De troca De Troca A mangueira Escapou A mangueira Escapou Turma Leidor Não dá nada Não Nunca dá nada Então Aqui na Águia Auto Mecânica O carro Com superaquecimento A gente já faz Essa troca Bomba d'água Trocador de calor Para prevenir Qualquer dano futuro Já pensou Que mal junta Desse novo Por causa De uma bomba D'água Acho que o dono Do carro Não vai ficar feliz Né E com certeza Eu vou Botar a qualidade Da nossa mão de obra Em risco Para dar uma peça Então a peça Que tem que ser trocada Aqueceu Trocou Ele passa Do protocolo O radiador Por exemplo Também já chegou Da casa De radiadores Já foi mexido Aqui E já Revisou Testou Pronto Já está pronto Radiador Tudo pronto O arrefecimento Turma Olha lá Olha o novo Paredão da Águia Como é que está ficando Eu já usei lá Toyota Mitsubishi A nova logo Da Mitsubishi Olha lá ele Eu amo esse nó Mitsubishi ali Agora o logo é preto Com vermelho Já está Desenhando o quadro ali Você percebeu Que o logo da Mitsubishi São três triângulos Um em cima do outro Olha lá Pode ver Três triângulos Três triângulos Três diamantes A logomarca da Mitsubishi São três diamantes E o da Toyota Quando eu estava lá Falava que era um homem de chapéu Parece um homem de chapéu No meio ali Mas é isso E agora estamos pintando A rampa do alinhamento Então estamos fazendo A instalação Do maquinário Instalação do maquinário Aqui ó O cabeamento Já está chegando aqui O cabo aí Cabo no chão Ele cista ali E aqui a rampa do alinhamento E aqui a rampa do alinhamento Cavando a rampa do alinhamento Turma Você aqui o alinhamento Da águia auto mecânica Então turma Então moçada do BDM É isso aí Serviço de troca de junta Do cabeçote Do cabeçote da Silverado Ou como diz o meu sogro Da Salvirado Beleza Moçada do BDM Dá uma olhada aí O cabeçote chegou Da retífica Retificado Faceado Que beleza Ferramenta Tá aqui no local Turma Essa ferramenta Aqui poçada Vai colocar no ponto Isso aqui é um ferramenta Só que isso aqui É a criação da retífica Tá? Não é eu não Isso aqui é minha não O cabeçote limpinho E agora vai pro lugar Aqui é o ponto O ponto Como eu já comentei O ponto desse motor No WM É atrás É por trás O ponto dele Agora já chegou O cabeçote E já vai ser montado O ministro Descobriu aqui Com pano Mas vocês viram no vídeo O ponto lá atrás A engrenagem do ponto Lá atrás Já vai colocar Deixa eu puxar aqui Olha lá Aquela engrenagem lá É o ponto Então vamos lá Troca do Junta do cabeçote Da Silver Arden Então vamos lá Se inscrever Música Cabeçote do motor 6 cilindros MWM, que equipa Silverado, equipa também a Ford F250 galera, se eu não me engano, cabeçote no lugar, olha que serviço, cabeçote instalado no local, olha que serviço top do menino chinês, tubais, ele limpou a tubais, turbina já foi trocada, uma recuperada, cabeçote no lugar, comando, que beleza né turma, que beleza de serviço, muito bom galera, aqui ele já fez o reaperto, o aperto pessoal, aperto aqui nesses parafusos, como vocês sabem no motor, é parafuso, é aperto controlado tá, com quilo e com ângulo, então já foi feito, já está terminando aqui, já vai colocar a tampa e vamos dar partida no motor, tranquilos? É isso aí galera Música Música Bom dia! Moçada do BDM, eu acabei de ficar estarecido, olha na troca de junto do cabeçote da Silverado, o óleo do motor que saiu, após a gente dar partida do carro, com o óleo já novo que a gente colocou, pô, esse carro aqui se funcionou, 20 minutos foi muito, olha a cor que ficou, olha galera, rapaz, tá cheio de água o motor, o que é que nós vamos fazer? Solta aí, vai lá menino chinês, ô crente, olha aqui turma, dá uma olhada, o leite que tá escorrendo, Jesus amado, aí pessoal, uma troca de junta de cabeçote, uma queima de junta de cabeçote, ocasionou esse no motor, ó, o que vamos fazer pessoal, vamos deixar escorrer aqui até amanhã, para ver o que a gente consegue resolver, a gente consegue eliminar isso aí, vai ter que trocar umas duas, três vezes em seguida. Rapaz, fazia tempo que eu não vi uma contaminação por água tão violenta assim. Mas beleza, essa aqui é a primeira troca pessoal, vou ter que fazer mais umas, eu acredito aí, umas duas ou três. Olha aqui pessoal, brincadeira hein, na Silverado turma, cuidado com junta de cabeçote galera, cuidado. Silverado motor que Sprinter seis cilindros pessoal, vocês acabaram de ver aí como tinha água dentro do cárter né, Pois então, a princípio, como eu falei no vídeo, eu achei que fosse uma contaminação de água que ficou um resíduo de contaminação do vazamento que queimou a junta. Mas não turma, não é não, é problema mais grave mesmo, tem algum defeito no bloco. A gente pensou que fosse a bomba d'água nova com defeito, tiramos a bomba d'água fora e a bomba d'água tá perfeita, então tem alguma coisa no bloco. Neto, você não viu antes? Não, não vi, não tem como, a junta queimada, a gente vai na junta. Aí qual que é a teoria aqui? Teoria, essa falta de água, o motor consome né, que a água vai pro dentro do motor, que ela vai evaporando. Consumiu água, esse carro andou sem água, queimou a junta. Aí o cliente sentiu um problema no carro, trouxe, ficamos fazendo uma troca de junta, conta tudo novinho, que botou o cabeçote novo com a junta. Aconteceu desse vazamento de água, de algum lugar, que vamos descobrir agora, ocorrer de forma generalizada. Olha a água que tava saindo dentro do bloco, essa água aqui ó, água com aditivo ó, saiu agora, eu tirei pra mostrar pro dono do carro. Chamei ele aqui e falei ó, temos um problema. Houston, you have a problem. Olha a bomba d'água aqui, até pensamos que fosse vazamento aqui, na bomba d'água, mas não. Olha como é que tá a ser essa parte branca aí, isso aí é a contaminação de óleo. Então pessoal, o problema tá aqui no bloco mesmo, em algum lugar, interno no motor, que a gente vai descobrir agora. Então a gente vai botar uma força-tarefa aqui ó, menino chinês e menino crente, agarrados na orelha do bicho aí. Beleza? Vamos agora seguir, tem que remover o motor, fazer uma avaliação do que que aconteceu. E vamos tirar o motor fora e descobrir o que aconteceu pessoal. Assim que tivermos uma solução, a gente passa pra vocês. Moçada do BDM, olha aí, menino chinês bateu o recorde agora. Olha ele ali ó, olha lá ele, ele é humilde pessoal. Bateu o recorde, arrancou o motor, agora já tá fora. Nove horas da manhã, tá fora aqui o motor. E aí o que acontece? Olha essa água aqui, escorrendo. Neto, o que que aconteceu aí Neto? Pois bem pessoal, vamos falar desse motor por enquanto. Essas engrenagens que você tá vendo aí, até parece um mecanismo de relógio né. Aqui é a parte de trás do motor, como eu já falei pra vocês. Aqui vai o câmbio, mais ou menos nessa posição aqui. É, vai o kit de embreagem. Aqui pra trás vai o câmbio. Então aqui é a parte de trás. A parte da frente lá, obviamente é o outro lado, certo? Muito bem. Como vocês acompanharam até aqui, fizemos uma troca de junta de cabeçote. Como sempre, a junta de cabeçote, ela queima devido a falta de água. Mas essa falta de água foi aonde Neto? Que deu esse superaquecimento. Falta água no carro, é o superaquecimento. Quando a gente deu partida ontem no veículo, o óleo ficou branco. A gente falou, mas da onde tá vindo essa água? Galera, olha da onde tá vindo a água. Olha lá atrás. O selo ali. Bem aqui ó. Olha o jato de água aí. Olha aí. Tá vendo? O selo do motor furado, pessoal. E aí, pessoal, nesse lugar dessas engrenagens, só tem que ter óleo do motor, que aqui é só óleo. Não é parte de água, não. Essa água furou ali. Passa uma fichada de fenda lá novamente pra mim ali pra gente mostrar o jato. Olha lá. Ali a água tá saindo dentro do bloco, no lugar que tem as galerias de água e de óleo, né? E esse selo ali é pra promover um... Olha lá. Aí ó. Tá vendo? Olha o jato de água. Por isso, pessoal, que essa água ontem tava saindo... Essa água ontem tava saindo do cárter, pessoal. Pingando assim, ó. A gente colocou... Deu partida no veículo. Deu aquela partida inaugural e tal. Desligamos, fomos ver o nível do óleo. Óleo branco já instantaneamente. No começo, julgamos até que fosse a contaminação anterior. Mas quando a gente tirou o óleo pra trocar e viu a água acendo junto, falou... Não, tem coisa mais grave aqui do que uma contaminação. Então, turma, o vazamento tá nesse selo. Dá uma olhada aí, ó. A conta de água ou de água pingando. Vamos fazer o que agora? Desmontar o motor parcialmente. Ele terá que ser desmontado praticamente mais da metade dele. Tirar essas engrenagens fora. Trocar todos os selos. Remontar ele. E pôr no lugar. Vamos ver se a gente bate o recorde também. Ver se sábado a gente entrega pro... Pro pessoal da fazenda lá que tá precisando dela. Pessoal, esse vídeo aqui merece 10 likes, não merece? Fala a verdade. Um vídeo como esse aqui. Esse ficou interessante. Então vai lá, turma. 10 likes nesse vídeo. Voadeira, voadeira. Voadeira nesse like. Se inscreve no canal. A águia auto mecânica de Sinop é focada em manutenção de caminhonete. As brutais aí, ó. Tamo junto. Moçada do BDM. Chegamos no motor. E após uma avaliação descobrimos que não teria como desmontar o motor parcialmente. Teria que desmontar totalmente pra fazer o reparo, pessoal. Vai, Leandro, mas por que desmontar o motor? Daqui a pouco eu explico. Antes, dá uma olhada aqui no selo. Que furou. Olha o furinho do selo aí. Olha ele aí. Maledito Pedro de Nase. Olha lá, lá, lá. Aqui, ó. Muito bem, turma. Agora a gente tem o foco da câmera. Este selo furou, certo? E ocasionou a detoração da cimentação das bronzinas. Olha aí. Mostra pra pessoal aqui. Olha a bronzina, pessoal. Olha só. Aquela água que ficou dentro do bloco. Acabou com o bronzinamento, ó. Olha o que acontece. Olha aquela ali. Pega essa aqui também, ó. Esse, pessoal, é a roela de encosto do virabrequim. A famosa roela de encosto do virabrequim. Essa, geralmente, não precisa. Não? Bom. Riscou também. Essa bronzina aqui. Pega essa aqui. Olha essa aí, pessoal. E aí, moçada, hein? Que selinho, hein? Olha aí, ó. Acabou o cabrãozinho, né? Isso aqui ia dar... Em poucos quilômetros ia faltar a pressão do... Ia faltar a pressão na linha de... Pressão de óleo do motor de lubrificante. E o virabrequim azulou, né? Vamos lá mostrar. Dá pra mostrar a azulada do virabrequim ali? E o virabrequim, pessoal. Ele deu uma azuladinha. Olha aí. Olha o tanto que aqueceu nesse local aqui, ó. Aqui, andou praticamente com água. Por isso, a usinagem fez essa marca aqui, ó. E agora, o que que vão fazer, pessoal? Vamos ver na retífica se tem como... Se tem como... Se tem como... Aproveitar de virabrequim. Porque devido a essa azulamento aqui... Aqui deu um superaquecimento nesse ponto do virabrequim. E aqui se tornou o quê? Um ponto frágil. Pode-se até quebrar esse virabrequim nesse ponto aí, galera. Pode até quebrar esse virabrequim. Então agora eu vou chamar o cliente, vou mostrar pra ele. Dar essa má notícia pra ele aí. Beleza? Então por essa azulada do virabrequim aqui... A gente resolveu desmontar o motor inteiro logo e fazer uma avaliação do motor. Agora começou a avaliação. Parece que pistão e anéis estão bons. Na parte de pistão e anéis aqui, está bom. Pessoal, isso aqui... O nome do canal já diz, bastidores da mecânica, tá? Isso aqui é o motor após a desmontagem. Qualquer oficina ficaria assim. É claro que a vez do YouTube, o cara bota uns... Umas roupinhas, um jalequinho, uma luvinha e dá uma ajeitadinha e pintura o cabelo, passa perfume e coloca tudo, lava as peças e mostra pra vocês. Aqui não. Aqui é o BDM, bastidores da mecânica. Realidade nua e crua de uma oficina de manutenção de caminhonetes a diesel. É isso aí. E eu acho que é isso que vocês gostam do canal, né? Essa autenticidade. Beleza, turma? Essa aqui é a pré-desmontagem do motor. Em seguida, quando ficar aqui nessas duas bancadas, a montagem, aí vocês verão a organização. E aqui está ele, compenetrado, sabendo que tem um objetivo, uma missão a cumprir. Menino chinês e o motor seis cilindros. Olha o capricho dele, pessoal. Ajeitando um pouquinho ali. Fala aqui, não. Fala uma louca, galera. Fala aquele abraço. Aquele abraço. Olha o que você rindo, não. Olha quem está rindo ali, olha quem está rindo ali, olha ali, olha ali. Motor seis cilindros, Sprinter, MWM, eu ia falar seis cilindros, BMW. Aqui é o jogo de junta dele, tu. O jogo de junta original. Bom injetora. Dá uma olhada aqui, está tudo lavado, higienizado. Lembra dessas peças lá naquela outra bancada, quando estava lá na outra bancada? Pois bem, agora estão aqui higienizadas, prontas para a montagem. Tudo limpo. Tirado toda aquela borra. Os parafusos todos lavados, olha. Olha que beleza, pessoal. Os parafusos todos lavados. Kit de embreagem. O cabeçote já foi mexido, está ali pronto. Todas as peças que vão ser reaproveitadas no motor estão aqui disponíveis. E aqui está o bloco, acabou de chegar da retífica. Aí, trocou todos os selos. Passou aqui um loctite aqui, na rosca. Todos os selos trocados. Troca todos os selos do bloco. O selo do bloco é essas chapas mais finas aqui, pessoal, que tem no bloco. Vou esperar alguém perguntar no vídeo. Neto, para quem serve o selo? Aí eu respondo no vídeo de sábado. O que vocês acham? Tudo novo. Os selos todos novos. Moçada do BDN. Agora, daqui a pouco, a gente já começa a montar o motor. Olha o virabrequim lá. Olha o talento que deram do virabrequim. Então, poliu. Ficou até parecendo uma peça nova, né? Poliu. Aquele azulamento lá não afetou, não. Não vai ter problema, não. É só montar a mesa agora. Vai começar a montagem do motor seis cilindros MWM. Vamos lá, moçada. Like. O like no vídeo. Você já deu like nesse vídeo? Não, sério mesmo. Já deu like? Está na hora do like, pessoal. Está na hora do like. Você sabe que o like ajuda, compartilha. Esse vídeo vai ficar bem longo. Esse será um dos vídeos mais longos desse começo de 2020 aqui. Então, dá like no vídeo, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, se inscreve. Ativa o sininho, toca o sininho e compartilha nas suas redes sociais. Beleza? É isso aí. É isso aí, moçada. As peças do motor MWM chegaram. Todas originais. Vou dar uma olhada aqui que é beleza, hein? Tudo original. Não tem erro, galera. Peça dessa aqui. O motor fica 100%. O pessoal já está montando as bronzinas. Que é a primeira parte. Qualquer montagem de motor, pessoal. Até motor de Fórmula 1. A primeira peça a ser montada é o abronzinamento do bloco. Abronzinamento foi colocado aqui. Mais uma aqui. Aqui estão os famosos kits do motor. Eu vou falar em kit do motor. Aqui ele aqui, ó. Está aqui, pessoal. Kit. Pistão. Ó, pistão novinho. Pistão novo. Jogo de anel. Peças novas aqui. Menino chinês já está começando a montar. Olha aí, Lívia, pessoal. Menino chinês. Motor MWM vai seguindo a montagem. Por favor. Tchau, tchau. E é isso aí moçada do BDM, aqui na montagem do virabrequim, esse virabrequim ele tem aperto por quilo e por ângulo, e agora a gente está com essa ferramenta de transferidor de ângulo, a gente coloca aqui ó, no zero e vai até o ângulo que você quer, 90, 30, 60, 90, 120, 150, 180 graus, certo? Esse motor aqui é 20 quilos o primeiro aperto e o segundo 120 graus, então agora vamos dar o segundo aperto até os 120 graus, vai lá turma. E é isso aí galera, 120 graus de aperto, cada parafuso, aqui o menino chinês comandando, olha lá, me zero novamente a ferramenta e manda os 120 graus para cima. Olha lá, a seta chegou no 120, certo? Tá de cabeça para baixo, né turma, mas isso aqui agora fica dele. Aí, a seta chegou no 120, e assim está no torque, famoso torque angular. Montagem do motor MWM 6 cilindros, é um motor de caminhão, né? O tamanho, o pessoal está agarrado na orelha dele aqui, agarrado na orelha e mordendo no nariz dele. Muito bem, 120 graus, ferramenta que colocar dentro do parafuso agora, e assim sucessivamente. Já mete uma voadeira nesse like aí, meu povo! Tchau! 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 Eita aí moçada do BDM Agora a gente está colocando aqui pessoal O pistão com os anéis Está vendo essa cinta azulada aí É a peça É a ferramenta de colocar os anéis Dentro do cilindro Está aqui o menino chinês Fazendo encaixe no pistão Os anéis estão lá Olha o pistão vindo aí Bronzinamento novo Encosta aqui no meio branquinho Aí tira a cinta fora E está montado E assim a gente encaixa o pistão Com os anéis Turma dentro do cilindro Agora esse aqui Já foi instalado os cinco primeiros cilindros E o último Já está no lugar também Com os anéis Beleza? E assim vai seguindo A montagem Do motor Seis cilindros Moçada Nesse exato momento Estamos fazendo O aperto técnico das bielas Já foi dado os vinte quilos iniciais É dado um aperto de peso Em seguida Um aperto angular Agora aqui Noventa graus É vinte quilos Mais noventa graus E el meninoso chinês Está aqui fazendo O aperto técnico E assim Vai apertando As bielas agora Pessoal Tranquilo Muito bem Moçada Olha o motor Daí Aqui está tudo Torqueado A parte de baixo A famosa parte de baixo Das bielas Mancado viradequim Embronzinamento Tudo novo Montadinho Que beleza né turma Você vê se fica bonito Né E aqui na parte Essa aqui pessoal É a parte Das Engrenagens De cinco litros do motor Já também Já está montado Essa como vocês estão vendo Aqui é a engrenagem Da bomba injetora Esta É a bomba injetora E aqui atrás Bem aqui assim Olha lá ele Aquele amarelinho ali Está vendo assim Semicírculo amarelinho E esse é o selo Que deu problema Está aqui Todos os selos Como eu já falei Novos no lugar Montadinho Tudo No jeito Turma E aqui na Na silveirada Como não podia deixar de ser O nosso protocolo De atendimento Pessoal Lá vamos O alojamento Do motor Aquele vazamento Que tinha Anteriormente Foi todo Removido Solucionado Tiramos fora Lavou Como vocês viram Ficou só essa parte Mais encrustada Mesmo aí Que aí precisa De um produto Até químico Mais abrasivo Para tirar fora Mas a parte Mas a parte de vazamento Que tinha aqui A gente tirou Tudo fora Para quando O motor novo Vim Seja instalado Aqui no No cofre do motor Ficar A gente ter controle Total E não ter se revestido De óleo No motor Feito de contas Um motor Sujo Pessoal Vou colocar Faz um motor Assim Igual Estava fazendo Bem feitinho Ali E coloca no ambiente Todo já contaminado De sujeira Antiga Cheia de barro Então a gente Tira tudo Faz um reset No motor E zera Eu vou dizer assim Começar o controle E fica até mais fácil Até para o próprio mecânico Se por ventura Possa ocorrer Algum tipo de vazamento Você saber Que você tirou O vazamento antigo Se pingar Não é vazamento antigo Derretendo Beleza moçada Então é isso aí Mais uma etapa Do motor Concluída Se inscreva no canal Motor 6 cilindros Sprinter MWM, a famosa parte de baixo está pronta moçada. Temos aqui o bloco montado, os cilindros e seus devidos pistões e anéis, ali as engrenagens de ponto, aqui está a bomba injetora, esse é o alternador. Aqui temos um tensor, aqui outro tensor da correia motriz, bomba de óleo nova, essa peça, bomba de óleo. Polia do alternador, desse lado aqui motor de partida, bomba d'água, trocador de calor, suporte do filtro lubrificante e aqui uma conexão de água. Aqui está o kit de embreagem montado do veículo. Como eu falei para vocês, as engrenagens de sincronismo desse motor é na parte de trás, na parte traseira do motor. Famoso, falado MWM. Tudo montado aqui turma, tudo no jeito moçada, olha que beleza o serviço do menino chinês. Já pintou o motor, dá uma olhada. Montado, pintado certinho, preto. Pinta de alta temperatura. E se a parte de baixo está montada, pessoal sabe que hora é agora? A hora de a gente ver o movimento sex. É isso aí, o movimento sex dos pistões, vamos lá ver? Então vamos. Olha aí moçada, que visão épica turma, que visão estonteante, que paisagem arrebatadora. Um motor seis cilindros em linha de boca aberta, olhando para vocês. Olha que beleza. É muita elegância, né turma? Mas infelizmente, pessoal, não teremos o movimento sex nesse motor aqui. O menino chinês já travou, já está com a ferramenta de ponto. Agora, turma, o movimento sex, só outro dia. Só em outro motor. Nesse aqui não dá mais. Ele já está no ponto para receber o cabeçote. Beleza? É isso aí moçada, mas vale o registro da visão. Olha como é que foi. Top serviço, tudo novinho, bonitinho, no ponto, lavadinho. É isso aí. Vamos lá agora, que agora vamos instalar o cabeçote. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Temos aqui moçada o motor pronto para ir para a caminhonete montado 100% agora. Está com tudo montado na parte que lhe toca. Tudo certinho, bonitinho montado. Vamos dar uma olhada pessoal, que beleza, tubagens ou coletores no lugar, turbina no lugar, o turbo compressor, o motor alternador. Esse motor aqui pessoal, nós fizemos uma troca completa de acessório dele, até a bomba de vácuo, ó. Essa aqui é a bomba de vácuo dele. E aí eu pedi uma bolsa de vácuo, aí eu pedi uma bolsa, galera, para colocar novinha essa bomba de vácuo. E aí eu pedi uma bolsa de vácuo, ó. E aí eu pedi uma bolsa de vácuo, ó. E aí eu pedi uma bolsa de vácuo, ó. São Paulo, lá 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 lá, made in Brasil, ó, made in Brasil, né made in China, 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 China. E agora já vai para o veículo, turma. Já está aqui na cegonha, na girafa e já vai o menino no chinesse encaixa ela ali no cofre do motor. Então é isso aí moçada. O motor pronto, agora vai para o lugar Se inscreva no canal Bom dia Respeitável público Vamos agora ver como ficou a montagem do motor da Silverado sem cilindro Pelo menino chinês Pessoal, eu sei que tem mecânico que assiste o BDM E ele fala assim, esse motor não vai pegar na primeira Pessoal, esse motor aqui, ele foi sangrado, tá certo? Ele já foi sangrado Já foi devidamente feito toda a parte de alimentação de combustível Tá pronto Entendeu? A primeira partida no motor a diesel eu considero essa agora Que é a que a gente vai fazer com Todo o procedimento de injeção de combustível Devidamente sem ar Beleza? Essa é a primeira partida Oficial Agora Vai lá, crente Isso que é um menino que está me jogando aqui, pessoal Olha ele aí Olha ele aí Parabéns, menino chinês Motor funcionando Vou colocar o microfone perto aqui, ó Sabe como se fala assim? O motor está redonquinho Dá um olhar Agora estou olhando aqui, ó Nada Nenhum Nenhum vazamento O motor foi pintado Turbina nova, redoncionada Aqui, pessoal, ó O manome a gente colocou para ver a pressão Acelera Aô Quatro bar, hein Ó De novo Ó, pessoal Nota 10 Sou para o microfone aqui Pera aí Vai lá Olha lá, pessoal Quase seis bar na alta De novo Vai lá e dá uma beliscada no seis bar na alta Agora ele vai ficar funcionando aqui Por alguns minutos E aí ele vai mentir Como até comentei com o inscrito Tem chuva Tem chuva Tempo de chuva aqui no Sinop Vou vir mais para cá Então, pessoal Agora Vai ficar funcionando Vamos dar um volto aqui Eu vou lá na Santa Carmo E assim está pronto O motor da Silverado Beleza? Dá like no vídeo Esse vídeo ficou legal, né? Ficou longo, eu sei Mas ficou legal Esse vídeo ficou ótimo Bora lá Bora lá Tchau 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 Moçada Vocês chegaram até aqui Parabéns a cada um de vocês Eu sei Esse vídeo ficou longo Mas ficou legal, não ficou? Estou aqui, pessoal Exatamente no meio do teste rodoviário Da Silverado Parei na estrada aqui para gravar Para ficar diferente esse final O carro até agora se comportou muito bem Respondendo A parte de monitoramento Ele não estava funcionando Nem o relógio da temperatura E nem o relógio da pressão do Do óleo do motor Mandei na Alta Elétrica Arrumar toda essa parte de monitoramento do motor Para mim monitorar aqui no teste E para o cliente monitorar Lá na fazenda do carro Então agora já estou finalizando o teste O carro ficou muito bom Essa Silverado E aquela mensagem que não pode faltar Das gêmeas Gente, o canal do Tio Nerd está bombando Então não se esquece Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Gostou do nosso canal? Está gostando? Se inscreve aí Se inscreve aí Ativa o sininho E toca o sininho Como diz as gêmeas Para você não perder nenhum capítulo Do BDM 4x4 Da Águia Automecânica Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto